Música Dados abertos é mais uma ferramenta de transparência que o governo do estado disponibiliza ao cidadão. O decreto que regulamenta a política de dados abertos foi assinado na manhã desta quarta-feira no Palácio Piratini. Espero que esta base esteja sendo plantada de uma forma muito eficiente, muito clara para o nosso futuro, para o futuro do nosso Rio Grande do Sul e com coragem de permanentemente mudar e ampliar o espaço da transparência para ser oferecido serviços públicos de qualidade para todo o nosso estado. O secretário de comunicação, Kleber Benvenu, ressaltou que o objetivo dos dados abertos é estimular a transparência e o empreendedorismo. Hoje, no novo portal dos dados EES, já tem possibilidade de um monte de cruzamento. E não é só para expor as coisas, é para construir modelos de aplicativos, para que empreendedores da área privada possam criar software, aplicativos. Tem outras possibilidades de abrir os dados abertos, da transparência, mas também na área do empreendedorismo. Os conjuntos de dados estão distribuídos em 25 grandes grupos. Entre as informações disponíveis estão receitas públicas, emprego e renda, indicadores sociais, segurança e saneamento.